Laura tem 10 anos e canta no coral da igreja, mas agora quer investir nisso e decidiu se inscrever num curso de música. Quero ser cantora e tocar alguns instrumentos. Já o Gerismar tem 35 anos e toca clarineta na igreja. Ele também decidiu se inscrever nas aulas de música. A gente toca e quer só para melhorar mais ainda. Como a gente não tinha muito costume com ela, agora estou pequeno para pegar uma aula mais prática mesmo para ver se eu toco melhor ela. Está confiante que vai passar no teste? Eu creio que sim. Os dois se inscreveram para tentar uma vaga no Instituto Gustave Ritter. São cerca de mil vagas para os cursos nas áreas de música, canto e teatro. As inscrições são feitas na sede da Escola de Artes, em Campinas. Depois, é só fazer uma prova de aptidão. Na dança, se tem um corpo inteligente, uma flexibilidade, uma massa corpórea adequada na música, vai ver o seu ritmo, se você consegue repetir algum som. No teatro, você vai ver a sua espontaneidade, sua memória, seu interesse. São testes simples, mas é necessário porque nós temos uma procura maior do que as vagas que nós oferecemos. As inscrições estão abertas até o dia 30 de janeiro. Quem for selecionado vai ter acesso a um ensino de primeira linha. A inscrição da Laura está feita e a mãe está confiante que ela vai ser uma das selecionadas. Ah, tenho certeza que ela vai passar. Ela tem muito talento.